E por isso venceu. Olha o Gabriel Silva, botou no meio! O gol vem não, vem tocada pra trás. Scarpa agora sim com mais ângulo, levantou na área pro Danilo! Cobrança do escanteio, será que agora o cruzamento é fechado? Passou! Gol! Danilo Barbosa, Danilo pede, tem cruzamento, é pro Danilo! Gustavo Scarpa vai pra cobrança do escanteio, ela passou na segunda trave, Danilo! Guileio, prendeu, Danilo pra bater o... Brança do escanteio, bola ali na entrada, pequenário, desvio! Gol! Saiada mais uma vez, ali pelo lado, Marcos Rocha ajeitou, Scarpa cruzou, desvio! Gol! Bola do Scarpa, Rocha, Scarpa, bola na área, tem desvio, Calaçal faz a defesa, a bola volta! Na área que o ato tenta dar jeito e nunca consegue, Scarpa bate de cruz, fechado! Gol! Pessoal correndo atrás do Rony. Primeira trave, desviou, olha o gol! Ali dentro da área, bateu o Scarpa, segunda trave, a chance!